E aí, pessoal! Aqui é a Carol Della, fã do Tarário, e hoje eu vim falar sobre as minhas leituras do mês de janeiro. Em comparação às leituras de nove, minhas leituras foram bem poucas, mas eu mantive a minha meta de cinco livros por mês, então vou falar um pouquinho sobre cada um desses livros. O primeiro deles foi Boa Noite, que eu nem vou falar muito sobre eles, vou falar que foi uma leitura agradável, mas que eu preferi fazer um vídeo só falando um pouquinho sobre ele, e vai sair na próxima terça-feira. Então fiquem ligados que eu vou falar um pouquinho sobre e o que eu achei desse livro, que hoje eu vou dar um spoiler, que foi uma leitura muito legal pra esse mês. Segundo a leitura de janeiro, eu também já falei aqui, mas foi Suzy Agusagosivas, quem viu o vídeo. Sabe que foi um livro muito fofinho, muito bonitinho, que eu gostei bastante de ler, ele foi indicação de Gabriel Mar, do Maremoto TV, e foi uma leitura muito rica, né, nos pequenos detalhes. Fiz várias marcações nele, porque ele é daquele livro que tem várias frases que você fica, gente, quero levar isso pra minha vida. O terceiro livro do mês foi Apenas Um Garoto, não sei se vai dar pra ver a capa, acho que dá, né? Acho que dá. Mas eu fiz essa leitura também no Tornei MLV, como os dois primeiros livros, e eu já comentei que eu não gostei muito, e aí hoje eu vou falar também um pouco sobre a história e o que eu achei de fato sobre o livro. Algumas pessoas me perguntaram quais foram os problemas, e falando um pouco sobre a história, ele vai contar a história de Raph, que é um menino que desde cedo se assumiu gay, assim, todo mundo é super de boas com isso, só que ele tá meio cansado de estereótipos, né, de ser sempre um menino gay da cidade, da escola, e aí ele decide que ele vai mudar de cidade, e não apenas isso, ele vai estudar em uma escola só pra meninos. E lá ele não vai falar que é gay, ele vai tentar uma vida nova, assim, pra tentar fugir dessa coisa estereotipada que ele vive na cidade dele. Bom, vendo um pouco dessa sinopse, a gente já deve imaginar que deve dar uma treta aí, né, porque é lógico que uma história dessa não pode dar muito certo, mas, assim, quando eu soube da sinopse, eu achei massa, assim, Ai, que legal, né, porque esse negócio de estereótipo, tipo, é muito chato, né, muito ruim, e eu acho que vai ser um livro massa. Só que aí eu comecei a perceber que, na verdade, ao meu ver, vamos deixar bem claro isso, o autor, ele acabou tentando rebater um estereótipo usando outro estereótipo. Então ele passa de menino gay a menino atleta da cidade, ele acabou brasilecendo muitas cenas preconceituosas, diria eu, e acaba muitas vezes também se omitindo, aguentando aquilo calado. Ao meu ver, acaba sendo pior pra ele, mas, enfim, foi uma coisa que me incomodou um pouco ali, porque não sei se é muita saída, mas... Esse fato dele meio se oprimir em alguns momentos me incomodou um pouco, porque eu tentei me colocar no lugar dele, e eu acho que as pessoas precisam se afirmar, na verdade, sei lá, pra serem mais felizes, pra serem mais livres. Só que, assim, é uma percepção minha, né, então eu não tenho exatamente como julgar por nunca ter passado por uma situação parecida, né, mas, não sei, eu acho que quando a pessoa se omite, ela acaba ficando um pouquinho mais infeliz. Como eu falei, rolou uma empatia no início, né, de você, ah, é massa, vamos fugir dos estereótipos e tal, só que eu acabei ficando um pouco triste, assim, por ele mesmo, sabe, do que ele tava sentindo, porque acho que é narrado em primeira pessoa, se eu não me engano, então você sabe bem o que se passa na cabeça dele, né, é uma coisa muito íntima. Eu achei a ideia legal do livro, mas achei um pouco infeliz a resolução ali, né, a execução do plano, tanto dele como personagem, como do próprio autor. Porém, Norby leu esse livro também, e pra gente, né, reafirmar aqui, que cada caso é um caso, e que você pode gostar desse livro. Eu vou deixar a opinião de Norby sobre ele, porque ele gostou, então pra gente ver, né, que gosto é uma coisa muito relativa, e não existe isso de livro bom e livro ruim, ele só funciona pra umas pessoas e não funciona pra outras, então, se quiser ler, fica aí a dica de uma pessoa que gostou e a pessoa que não gostou muito. Quarta letra do mês foi O Retrato de Dorian Gray, que já tem vídeo aqui também, vou deixar aqui em cima, é a terceira edição do Clássico Tube, então quem se interessa ali por clássicos, dá uma checada lá no vídeo que a gente falou um pouquinho sobre as nossas impressões sobre esse livro. Mas aí, se você tá gostando de qualquer um desses livros, eu vou deixar o link aqui embaixo, você pode comprar, você pode ajudar o canal com uma pequena comissão, sem pagar nada a mais por isso. Quinto e último livro do mês foi Passarinho, de Crystal Chen, e gente, obrigado a todas as pessoas que me indicaram esse livro, porque ele realmente é muito lindo. Ele vai contar a história de Joia, que tem 12 anos, e ela nasceu exatamente no dia que o irmão dela, John, se jogou de um penhasco, quando tinha 5 anos, e o apelido dele era Passarinho, porque o avô dele dizia que ele podia voar, alguma coisa assim. Por causa disso, o avô dele meio que se culpa, né, porque ele que deu o apelido e o menino tentou voar e morreu. Então, desde essa morte, o avô dela não fala, e ela morre de medo dele, assim, eles não têm uma interação de início, assim, muito grande. Além disso, a gente vai ver uma relação aqui com os pais bastante complicada, cheia de silêncios, e eles tentam muito fugir dos problemas, não resolvendo os problemas, mas fugindo deles. A gente fica sofrendo junto com ela, sabe? Tudo que ela acha que ela não consegue substituir Passarinho, e que ela não foi desejada, e é bem complicado e bem triste a história. O pai dela acredita em uns espíritos, sejam eles malignos ou benignos, e ele acredita, inclusive, que foi um espírito que fez John se jogar do penhasco. Tem umas crenças da Jamaica aqui, que o avô dela é jamaicano, não sei o quê, umas viagens, assim, mas muito interessantes. Por outro lado, a mãe é super racional e culpa o avô, né, que é o sogro dela, por ter apelidado John de Passarinho. Durante a história, Joia conhece John, que é um menino, que ele é o sobrinho adotivo de um vizinho. E aí é que a história começa a desenrolar, tem muita influência da amizade deles dois, e a gente vai conhecendo até chegar à treta do livro. Porque sempre chega à treta, né? Sobre o livro, é um livro extremamente sensível. A gente, né, mais um livro aqui que eu tô trazendo, narrado por uma, digamos, é pré-adolescente? Doze anos? Por aí, né? E, assim, muito, muito, muito tocante. Ele é narrado em primeira pessoa e você fica muito próximo. Me apaixonei, assim, de cara, com joia. Sério, ela é uma joia. Aquela, então, tipo... E muitas vezes eu queria chegar, abraçar e dizer, amiga, vai dar tudo certo. Não, eu sei que não está fácil, mas vamos na fé que vai dar. Realmente, essa parte da relação com os pais dela é uma parte muito triste do livro, mas que a gente consegue ir percebendo um desenvolvimento aos poucos. Ai, é triste, mas você fica... Ai, gente, eu tô vendo. Eu quero saber o que vai dar isso aqui, sabe? Muitas vezes ela não se sente amada, muitas vezes ela não se sente compreendida. E aí ela tem algumas ações que, muitas vezes, realmente, os pais dela não compreendem. E aí tem uma falta de interpretação deles. E é muito triste, porque como eles se omitem muito, assim, de conversar, eles vão muito no achismo. Então a gente acaba sofrendo junto com ela. E eles não conseguem enxergar, né? Porque, enfim, eles não conversam. E só a gente tem essa percepção por estar meio que dentro da cabeça dela. Por outro lado, a amizade que ela cria com o John é muito bonita, assim. É muito legal, é muito sutil, né? Tem muita mensagem bonita nas entrelinhas também. E é uma coisa muito inocente, assim. São duas... Dois jovens que estão ali conhecendo o mundo. No final, rolou aquela velha charadinha. Mas é um livro que traz umas mensagens muito bonitas sobre a vida, sobre as pessoas. Principalmente sobre as relações, né? Entre pessoas ou seres que vêm e que passam e que ficam. Muitas vezes ficam na vida da gente e traz essa influência e essa importância pra ela. Essas foram as minhas leituras de mês. Se gostou, dá um like pra ajudar na divulgação. Não esquece que tem os links aqui embaixo com todos os livros que você pode comprar pra conhecer, né? E ter a sua própria opinião sobre eles. Se não for inscrito, por favor, não esquece de se inscrever e fica ligado em tudo que acontece aqui no Elefante do Taralho. Valeu! Opa, querido! Já vai? Opa, querido!